O Elisandro pediu, o Davis recebeu, gol do Corinthians! Num contra-ataque fantástico, o Valdinho ameaçou tocar no Elisandro, mas quem recebeu foi o baixinho bom de bola, o Davis joga pra rede e abre o placar no clássico, o Corinthians sai na frente, Davis número 10, um Corinthians 0, Sorocaba assina Davis, assina que o gol é seu, Corinthians 1 a 0, Marcelo Rodrigues! A marcação é dura do Davis, ele diz! Valdinho recolhe, bota na frente, deu de bico, gol! Gol do Corinthians! Valdinho de biquinho pra alegria do garotão, o Corinthians tá na frente de novo, tá aí o Valdinho, deu um tapinha na bola, botou na frente e na bicuda! No canto do goleiro, o Corinthians marca o segundo, 2 para o Corinthians, Valdinho número 13, um Sorocaba e agora ele vai assinar, vai! Assina, assina, Valdinho! Assina que o gol é seu, Corinthians 2 a 1, Marcelo Rodrigues! Chegou muito boa jogada, prendeu, dominou, bateu, golaço! Gol do Corinthians! E depois de jogar a bola lá no teto, faz uma pintura no Parque São Jorge! O Cime número 11, marca mais um, marca o terceiro do Corinthians! 3 Corinthians! 1 Sorocaba, jogada de craque do Cime! Assina, Cime! Assina que o gol é seu, Corinthians 3! Sorocaba 1! O Caio voltou no Valdinho de novo pro Caio, toque pro gol! Gol! O dele de novo! Do baixinho, bom de bola! Do Davis! Segunda trave, joga pra rede! Tá virando goleada! E o próprio Davis deu a arrancada! Toque curtinho do Caio! Valdinho pro Caio, Caio pro Davis, Davis pro gol! 4 Corinthians! 1 Sorocaba assina de novo, Davis! Assina que o gol é seu, Corinthians 4 a 1, Marcelo Rodrigues! Aí uma postura sensacional! Como bonito, bateu em cima! O Caio arrisca de longe! Gol do Corinthians! E 100 goleiro! Facilitando as coisas! Foi o Neto! Perna esquerda na bola! Mira afiada! Fundo do gol! O Corinthians chega ao quinto! 5 pro Corinthians! O Sorocaba, Neto, caneta de ouro! Assina, Neto! Olha, marcação adiantada do Xuxa! Nenê recebe na sequência a quadra de ataque! Nenê bateu! Gol! Gol do Corinthians! Nenê numa arrancada incrível! Pegou a bola e foi embora! Ninguém parou, Nenê! Perna direita no canto do goleiro! É o sexto do Corinthians! Tá demais o timão! Nenê bota na rede! 6 Corinthians! Um Sorocaba!